O Rio Grande do Sul apresenta grande potencial para ser o maior fornecedor de azeites do país. Em julho do ano passado, o governo gaúcho criou o Programa Estadual da Olivicultura. Nesta quinta-feira, foi assinado o decreto que reduz o imposto na venda de azeites, uma demanda do setor que solicitava mais apoio do governo para a atividade se tornar competitiva. Nós vamos reduzir a incidência tributária de 18% para 7% quando se tratar de industrialização da oliva e isto vai dar com certeza um ganho e um estímulo para que a gente estabeleça aqui definitivamente como indutor uma cadeia que possa desenvolver-se ao longo do tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul. O secretário da Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, destacou a importância do setor para a economia do estado. Nós possuímos ótimas condições de clima, de solo, o próprio zoneamento agroclimático da Embrapa identifica um grande potencial de aumento de área, mas claro que para que tudo isso possa acontecer, a competitividade da colocação do produto no mercado é fundamental. O governador José Ivo Sartori falou sobre a expectativa do estado se tornar o maior produtor de azeites para o mercado nacional. Nós sabemos que é preciso avançar, é preciso melhorar. O estado precisa ser parceiro da cadeia produtiva, agente facilitador e não um agente de burocracia. Ele não pode ser isso, ele não pode ser impeditivo, ele tem que estar aberto. Por isso, hoje nós estamos atendendo a um pleito dos produtores. Estamos encaminhando a redução do imposto na venda do azeite e equiparando justamente aos outros estados. Na prática, vamos tornar o nosso mercado mais competitivo e o estado vai agir e isso é investir no crescimento.